Salve galera, para quem não me conhece meu nome é Maicon, para quem me conhece meu nome é Maicon também e hoje eu quero te ensinar a fazer vídeos noturnos em lapse de tempo, como esse que vocês estão vendo agora com a GoPro nesse caso eu vou utilizar a GoPro Hero 9, que é a nova GoPro e cara, não é apenas tu ir lá, colocar, filmar, requer muitas configurações porque vídeos noturnos tu tem muita interferência de luminosidade nesse caso eu vou filmar aqui a sacada de casa, então eu tenho interferência de luzes da cidade, vou filmar a lua cheia então eu tenho interferência da lua, porque a lua tende a ter muita claridade e pode explodir a filmagem então eu vou mostrar aqui para vocês as configurações que eu vou usar nesse caso e também tem outra dica como é um vídeo de muito tempo, em torno, vai ficar a GoPro em torno de 7 horas direto gravando a bateria não dura esse período todo, então durante a noite eu vou deixar ela conectada, a tomada para estar carregando e não correr o risco de acabar a bateria durante a filmagem agora vem aqui que eu vou mostrar as configurações para vocês vamos ligar aqui a GoPro, deixa eu virar vocês deixa eu mostrar aqui, vamos que vamos GoPro, vamos lá em deixa eu baixar a luminosidade aqui aí dá para ver bem né Lapse de tempo Lapse de tempo, já estamos aqui Lapse noturno que é a função que eu vou usar eu vou filmar no modo linear deixa eu melhorar esse foco aqui para vocês aí ó modo linear clica aí cacete ó configurações ó eu vou filmar em 4K modo linear aí ó, aí dá para ver bem modo linear obturador o que é o obturador é quanto tempo ele vai ficar captando cada foto para o vídeo como aqui eu tenho a interferência da iluminação da cidade da lua que ela vai estar muito forte eu coloquei 10 segundos só mas se for em um ambiente que eu não tenho interferência nenhuma de luz externa luz artificial somente as estrelas e nem a lua então eu coloco 30 segundos que é para captar bem as estrelas intervalo é o período de gravação quanto tempo eu vou ficar gravando esse vídeo ó tem aqui 60 segundos o intervalo entre cada foto né esse eu boto no automático que ele vai variar ele faz toda a análise sozinho deixa eu caciu vamos aqui intervalo obturador 10 segundos volta aqui por 10 segundos jubileia volta por 10 segundos jubileia é iluminado o nome da minha câmera vamos lá arrastar aqui ó duração seria quanto tempo que eu queria que ficasse gravando esse vídeo eu posso determinar desde uma hora meia hora melhor duas horas de gravação nesse formato que tá ele gravaria 24 segundos de vídeo ele dá tudo mas eu quero o tempo ilimitado eu boto o celular para despertar e eu mesmo acabo com a gravação né temporizador eu boto 3 segundos que é para quando eu apertar depois de 3 segundos ela começar a gravar agora vamos aqui para uma função bem importante que é o protune para te configurar essa gopro né balanço de branco eu gosto de trabalhar em 5500k fica uma iluminação que eu curto muito que tu pode trabalhar até 7000 8000 ou menos né quanto maior o número mais amarela vai ficar a iluminação quanto menor mais azulada ela vai ficar ISO mínimo volto vamos para baixo vamos para baixo tá tudo travado aqui tá com película aí já veio né vamos lá ISO mínimo 100 então qualquer luz que a gopro captar ela vai pegar na filmagem ISO máximo 200 então quer dizer que ela não vai estourar as filmagens captar muita iluminação eu não quero então eu boto só em 200 que é para captar pouca iluminação de cada foto cor gopro nitidez alta e é isso aí tá configurada nossa gopro para fazer a filmagem vamos lá para frente oh shit my god aqui ó fechou fechou perfeito configurada para fazer a filmagem olha se vocês olharem ela só está com 48% de bateria então eu vou deixar ela conectada direto na tomada por isso que a tampinha está aberta né agora voltem aqui para mim olha saiu de novo e vamos mostrar para vocês colocando ela para gravar e vocês verem como é que eu vou fazer essa gambiar então como é que eu vou segurar meu celular calma aí que eu vou pegar o meu tripé já volto calma aí e aí seus alienígenas voltei olha só como ela vai ficar para fora da minha janela então tem um risco de cair da sacada eu amarro já tem até a minha cordinha aqui que ela está amarrada em uma cadeira então caso cair vai ficar ali amarrada né agora vou fazer meu gambiarra aqui pá pum pum pá esse mini bastãozinho aqui ó cara sensacional uso para tudo aqui amarro de um jeito que ela não interfira na filmagem dou mais uma limpadinha de boa na lente agora aqui ó conectada direto na tomada que é para ela manter a gopro ligada durante todo o período de captação noturna né pronto lapso de tempo noturno escolhi agora vamos ver o ângulo que eu quero gravar ó é ó né vô últimos ó ó ó O que é isso? Agora vem aqui, eu vou mostrar para vocês o que estão vendo no meu apartamento. GoPro configurada, conectada no carregador, amarrada na cadeira, então não vai cair. Ok? E é isso aí, agora eu vou clicar. Opa! E é isso aí, começou a gravação e agora durante a noite toda ela vai ficar gravando. Acredito que eu deixe ela gravando até as 5 horas da manhã, agora eu sou em torno de 7 e meia, então vai gravar por esse período todo que eu não vou calcular agora porque eu não quero. Que eu não quero, porque eu também não, se eu for calcular eu vou errar. Então é isso aí, e curtam o resultado, se liga só no resultado aí. E aí o que acharam do resultado? Então para mais vídeos como esse, me acompanhe aí no Instagram, aqui no YouTube e se inscreve no canal que em breve eu quero estar trazendo mais dicas de GoPro. Fechou galera? Espero que tenham gostado dessa dica e essas configurações dá para te fazer tanto com a GoPro Hero 8 e quanto com a 7. E com as outras, acredito que eu não lembro agora, mas essas dá, a 7 e a 8 dá. Até a próxima galera, se cuidar! Tchau! Tchau! Tchau!